Olá, boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, 18 horas, nós estamos aqui entrando no ar para ficar até por volta de 18h30 para responder as perguntas que vocês nos mandam a respeito de seus direitos. Hoje nós vamos tratar de direitos previdenciários, hoje é sexta-feira, portanto é dia de tratar de direitos previdenciários. E daqui a pouco, graças à equipe técnica da TVE, eu estarei aqui e o meu convidado estará lá no seu escritório falando sobre direito previdenciário. Mas eu vou anunciar daqui a pouco. Primeiro eu vou dar para vocês os endereços que vocês podem usar para perguntar aqui para o programa. Vocês podem usar o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então podem usar o nosso WhatsApp, que também está aí na tela. Você pode, se você por acaso não concordou muito com a pergunta, com a resposta, não entendeu muito a resposta, não entendeu muito do programa, você pode assistir novamente o programa amanhã, às 8h15. Amanhã não, segunda-feira, porque hoje é sexta, segunda-feira você assiste às 8h15 da manhã a reprise do programa Consumidor em Pauta aqui na TVE. Aí você fica com tudo esclarecido. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar novamente, não tem problema nenhum. Se você quer assistir esse programa ao vivo, é só clicar na TVE ao vivo e sintonizar ali o programa Consumidor em Pauta. Você fica assistindo todo o programa, onde você estiver, através do telefone, do tablet, qualquer coisa. Se você não quiser assistir ao vivo, quiser não tiver tempo, pode assistir amanhã ou depois o programa no YouTube. Está bem? São esses os recados que eu gostaria de dar para vocês, antes de anunciar o meu convidado. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui no programa, essa pessoa que esclarece tanto aos nossos telespectadores sobre direito previdenciário. Doutor Dirceu Vendramini. Boa noite, doutor Dirceu. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite a todos que nos acompanham. E vamos lá para mais uma sessão de esclarecimentos, né, desse programa que é um programa importante para a sociedade gaúcha, já que é de utilidade pública. É verdade. Doutor Dirceu, veja aqui o que nos manda dizer o senhor Silva, que mora em Sapucaia do Sul. Obrigado pela resposta que me foi dada no programa. Gostaria de agradecer pela atenção de todos vocês. Ora, senhor Silva, a obrigação é sempre nossa. Nós temos um prazer enorme em responder as perguntas aqui. Eu, quando digo eu, faço a pergunta e os advogados respondem, porque esse aqui é um programa de utilidade pública. Mas a homenagem que o senhor nos faz sempre é bem-vindo. É bom, sempre é bom receber um agradinho assim, não é, doutor Dirceu? Sem dúvida. A nossa razão de ser, de estar aqui e participar do programa é justamente as perguntas dos nossos telespectadores. Pois é. Falando em perguntas, doutor Dirceu, vamos lá então para a primeira pergunta de hoje. E quem nos manda é a dona Rosa, aqui de Porto Alegre mesmo. Ela diz o seguinte, estou com 59 anos de idade e acredito que tenha mais ou menos 16 anos de carreira, de carteira, pois fiquei cinco anos encostada. Eu consigo me aposentar quando completar 60 anos, trabalho como auxiliar de limpeza. E daí, doutor Dirceu? Dona Rosa, até um tempo atrás, sim, quando completasse 60 anos de idade, a mulher poderia se aposentar tendo 15 anos de contribuição. Porém, com a reforma da Previdência, que aconteceu em 13 de 11 de 2019, passou-se a exigir da mulher 62 anos de idade. Então, a senhora vai ter que completar os 62 anos de idade e aí poderá pedir a sua aposentadoria. Agora, a senhora refere aí que teve cinco anos de encostada, que é o nosso auxílio doença, né? Bom, se a senhora teve cinco anos ou ainda está em auxílio doença, não sei, porque isso não diz na sua pergunta, mas se a senhora ainda está em auxílio doença e pretende pedir aposentadoria contando esses cinco anos como tempo de contribuição, é importante que a senhora peça a cessação do auxílio doença antes, faça pelo menos uma contribuição e no mês seguinte peça a sua aposentadoria. Por quê? Porque o tempo de auxílio doença só conta como tempo de contribuição se ele estiver intercalado entre períodos contributivos. Então, se ela tinha um período contributivo de dez anos e teve cinco anos de auxílio doença, para esses cinco anos de auxílio doença contar, para ter aquele mínimo de quinze anos, a senhora tem que fazer pelo menos uma contribuição depois de cessar o auxílio doença. Aí ele conta como tempo de contribuição e conta como carência, completando sessenta e dois anos, quinze anos de contribuição, a senhora pode se aposentar. Doutor Disséu, a próxima pergunta é da dona Betânia, e a dona Betânia mora em Gravataí. Ela diz o seguinte, Estava no auxílio doença e no ano passado agendei três perícias online. Ganhei em agosto, setembro e outubro, mas no mês de novembro começaram os descontos do INSS. Eles alegam que os descontos são de consignação referentes aos três meses que seriam de auxílio emergencial. Até agora, mês de junho, sempre tem desconto. O INSS pode descontar? Tentei rever no aplicativo, mas eles não informam se vão me devolver os descontos ou não. Há algo que eu possa fazer? Pergunta a dona Betânia. Dona Betânia, a senhora está fazendo uma pergunta bem momentosa, como diriam alguns. Porque esse auxílio emergencial é uma coisa nova em função da pandemia. Era aquele auxílio que antes era de 600 reais e agora é, se eu não me engano, de 275 no máximo. Bem, quem recebeu o auxílio emergencial e concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, recebeu algum benefício previdenciário, ou mesmo auxílio desemprego, eles não podem coexistir. Eles não podem coexistir porque isso aí está previsto na lei do benefício, do auxílio emergencial. O auxílio dessa lei, em seu inciso terceiro, diz o seguinte, vou ler, não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial, ou beneficiário do seguro desemprego, ou de programa de transferência de renda federal, ressalvados o Bolsa Família. Então, a não ser o Bolsa Família recebendo auxílio doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade que fosse, não pode receber o auxílio emergencial. E caso tenha recebido, realmente vai ser descontado. Então, está correto o INSS, de acordo com a lei, não estou dizendo que é justo, mas está correto, de acordo com a lei, que seja descontado. A próxima pergunta, o doutor Diceu, vem da cidade de Portão, e quem nos manda a pergunta é o senhor Diego. Tenho 25 anos de carteira assinada com periculosidade. Tenho 46 anos de idade. Posso encaminhar minha aposentadoria especial? Pergunta o senhor Diego, lá de Portão. Pode, doutor Diceu. Diego, olha só, se não fosse a reforma da Previdência, lá de novembro de 2019, poderia, poderia. Só que com essa emenda, apareceram duas dificuldades, que são muito sérias. A primeira delas é que a periculosidade foi retirada do rol das atividades que davam direito à aposentadoria especial. Mas, até 13 de 11 de 2019, ela valia, ela tinha essa previsão, a lei previa. Só que, de lá pra cá, retiraram. Na emenda constitucional 103, retiraram a periculosidade. Só deixaram agentes químicos e biológicos. Agentes nocivos, químicos e biológicos. E a periculosidade excluíram. Mas, ainda assim, essa questão de retirar a periculosidade, ela vai suscitar muito questionamento. E, até mesmo, eu estou sabendo que há legisladores que estão tentando retornar a periculosidade para o rol das atividades que merecem aposentadoria especial. Bom, mas, vencida essa dificuldade, fica outra questão. E a questão é que a emenda constitucional trouxe, além da questão de se enquadrar na aposentadoria especial, ainda trouxe uma idade mínima. Como que era antes? Eu vou explicar, porque essa pergunta é muito importante. E a aposentadoria especial foi o benefício que mais modificou para pior na emenda constitucional 103. Bom, como é que era antes? Antes, não tinha limite de idade, com 46, 42, 45 anos. Podia ser aposentado desde que tivesse, no caso do vigilante, eu acho que ele é vigilante, no caso do vigilante, que com arma de fogo, tinha 25 anos de tempo de contribuição. Antes. Antes de 13 de 11 de 2019. Quem, porém, completou esses 25 anos depois da constituição, tem a regra de transição e a regra geral. Bom, vou falar primeiro da regra geral. A regra geral exige que a pessoa tenha 15, 20 ou 25, dependendo da atividade dele. Por exemplo, 15 anos de tempo de contribuição era para o mineiro de profundidade, por exemplo. 20 anos era para o mineiro de superfície. E 25 anos era a maioria. Por exemplo, era o caso do médico, da enfermeira, do mecânico, daquele que trabalha sob ruído acima de 85 decibéis, é com 25 anos de contribuição. Só que agora, aquele que exigia 15 tem que ter 55 anos de idade. Aquele que exigia 20 anos de tempo de contribuição especial, agora tem que ter também 58 anos de idade. E aquele que a regra é mais geral, que é 25 anos, por exemplo, esses que eu falei, o enfermeiro, o mecânico, o médico, o dentista também, teria que ter 60 anos de idade também. Mas para todos que eram filiados à Previdência Social antes da emenda, tem as regras de transição. E o que dizem as regras de transição? A regra de transição diz o seguinte, que a pessoa, para se aposentar pela especial, pela aposentadoria especial, vou falar agora exclusivamente daquele que tem direito aos 25 anos de trabalho, tem que completar 86 pontos. O que são esses 86 pontos? É a soma da idade dele com o tempo de contribuição, desde que esse tempo de contribuição, no mínimo, seja 25 em condições especiais. Então, vamos supor o teu caso específico. Você tem, hoje, 46 de idade com 25. Dá 71 a soma dos dois. Você já tem 25 anos de tempo de vigilante. Só que, como eu disse antes, tem que, antes, vencer a questão de que retiraram a vigilância do rol. Bom, vencida aquela questão, teria, então, 71 pontos. Faltaria 15 pontos para completar 86. 15 pontos tu vai alcançar dentro de 7 anos e meio, porque conta 7 anos e meio de tempo de contribuição e 7,5 anos de idade. Daria 86 pontos. Portanto, você, nas regras de transição, poderia se aposentar daqui 7 anos e meio. Só que tem esse outro problema que eu falei, né? Que é o problema de que se vai contar ou não vai contar para a periculosidade. Só que ainda tem uma outra possibilidade para ti. É transformar o tempo especial em comum até 13 de 11 de 2019. Depois incorporar o tempo comum posterior à emenda constitucional. E depois tentar te enquadrar nas regras gerais de transição da aposentadoria comum. Isso é uma conta diferente. Eu queria que fazer, botar numa planilha e fazer essa conta. Seria bom tu procurar um advogado especialista em direito previdenciário e fazer um planejamento para como tu deve se portar daqui para frente em termos de previdência para obter o melhor benefício possível, no menor espaço possível também, no menor tempo possível. Então, é bom fazer um planejamento. Doutor de Silvio Andramino, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas é bem rapidinho mesmo, hein? É só o tempo de tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E eu hoje estou tratando de direito previdenciário. Estou conversando aqui com o meu amigo doutor Dirceu Vendramini. E ele está nos dando as respostas a todas as pessoas que perguntam sobre os seus direitos que têm. Um direito que eu tenho, que eu digo sempre para as pessoas que estão pensando em aposentadoria, mais do que um direito, uma obrigação, é desde seu primeiro dia de trabalho guardar toda a documentação. Daí vocês vão lá chegar lá no doutor Dirceu e vão dizer, olha, daqui eu quero me aposentar. Pronto, ele vai lhe aposentar. Vai ele, não, ele vai encaminhar o INSS e em seguida a sua aposentadoria vai sair. Tá bem? Então, estamos combinados, né? A próxima pergunta é da dona Elisângela. Ela mora na cidade de Canoas. A dona Elisângela diz o seguinte, doutor Dirceu. Tenho 43 anos e sofro de reumatismo em algumas partes do corpo, inclusive nas mãos. No trabalho nem contribuo para o INSS faz alguns... Não trabalho nem contribuo para o INSS faz alguns anos. Tenho exames comprovando, mas não tenho ido ao médico. Posso fazer algum pedido de auxílio do INSS, pois não tenho como trabalhar? Como faço isso? Como é que faz a dona Elisângela, doutor Dirceu? Olha, dona Elisângela, o INSS, assim como os demais regimes previdenciários no Brasil, são regimes contributivos. Só tem direito aos benefícios previdenciários, né? Quem contribui com o INSS. Ou contribui trabalhando, empregado. Ou contribui através do INSS. Só terá direito aos benefícios previdenciários quem contribui, por ser justamente um regime contributivo. Agora, tem um outro regime, tem um outro benefício, que por sinal também é administrado pelo INSS, mas não é pago pelo INSS, é pago pelo Tesouro Nacional, que é o benefício assistencial. O benefício assistencial, que é o tal do BPC, benefício de prestação continuada, que vem lá da Lei Orgânica de Assistência Social, o LUAS, que diz o seguinte, em seu artigo 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo à pessoa com deficiência e ao idoso, com 65 anos ou mais, que comprove não ter meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Então, para ter direito a esse benefício assistencial, tem que se enquadrar nesse artigo aí. 65 anos de idade ou deficiente. Para ser considerado deficiente, a pessoa não pode ter condições de trabalhar de jeito nenhum. Então, eu não sei, aí seria uma questão mais médica, não sei se o seu reumatismo é um desses reumatismos, porque eu acho que deve ter graus diferentes, que realmente impeça de fazer qualquer tipo de trabalho. se realmente acontecer isso, teria que ter um laudo técnico de um médico, dizendo que você realmente está inválida para qualquer tipo de trabalho. Aí tu poderia pleitear esse BPC, porque senão tem que esperar os 65 anos de idade e ainda não ter condições de prover sua subsistência, nem de tê-la provida por membros da sua família. A próxima pergunta, Dr. Dirceu, é do Sr. Pedro. E o Sr. Pedro mora na cidade de Cachoeirinha. Ele diz o seguinte, tenho 57 anos de idade e 29 anos de prefeitura, além de mais oito em outra empresa. Posso me aposentar quando? Pergunta ao Dr. Pedro. Pedro, tu faz uma pergunta, eu creio que tu trabalha ali em Cachoeirinha, Cachoeirinha, o município de Cachoeirinha tem regime próprio. Não são todos municípios, o Brasil tem mais de 5.500 municípios, né, e a grande maioria não tem regime próprio, mas Cachoeirinha, Porto Alegre, Canoas, Viamão, esses municípios, Guaíba, esses municípios maiores aqui por perto, todos eles têm regime próprio. E Cachoeirinha tem também. Então, tu tem duas formas de fazer isso. Se tu quiser se aposentar agora, logo, tu pode pegar esses oito anos que tem em uma outra empresa, né, averbar na prefeitura, porque daí tu completa 37 anos, e daí tu pode se aposentar logo, porque tem uma regra de transição, né, que diz que o homem, tendo mais de 53 anos de idade e mais de 35 anos de contribuição, porque se tu averbar aqueles oito anos, vai dar mais de 35, vai dar 37. Ou então, ou então, aguardar os teus 60 anos de idade, e aí tu pode se aposentar também, não precisaria nem daqueles oito anos. Tu poderia deixar aqueles oito anos, né, e continuar contribuindo, ou contribuir agora, né, concomitantemente, isso aí teria que fazer, seria bom fazer um planejamento também, porque daí tu pode obter duas aposentadorias em vez de uma. Tu espera os 60 anos, eu não sei o que é melhor pra ti, evidentemente, teria que verificar tuas condições totais, né, mas tu poderia se aposentar com 60 anos na prefeitura, né, continuar contribuindo por mais sete anos, daqui pra frente, e depois, depois desses sete anos de contribuição para o INSS, se aposentar também no INSS. Então, tu tem duas opções, se aposenta agora, averbando aqueles oito anos na prefeitura, ou espera um pouco, se aposente com 60, contribui depois um pouco mais para o INSS, e se aposenta também pelo regime geral, que é o nosso INSS. Vindo, São Pedro, aí de Cachoeirinho, só pode se aposentar duas vezes, né, pode se aposentar na prefeitura, depois você pode se aposentar no INSS, como diz o doutor Diceu, tá bem? Então, o senhor sabe o que é melhor pro senhor aí, vai escolher aquele caminho que for o mais agradável, tá bem? Às vezes a gente fica louco para se aposentar, mas espera um pouquinho, um ano, dois ou mais, e daqui a pouco se aposenta muito melhor, em condições muito melhores. A dona Terezinha, ela mora na cidade de Viamão. Contribui como autônoma desde 1983. Pedi aposentadoria em 2011. Os últimos 11 anos, contribuí sobre 11 salários mínimos. Me aposentei com 2,6 salários mínimos, pois não contaram com a contribuição de antes de 1994. E a dona Terezinha quer saber se tem como reverter isso, doutor Diceu. Dona Terezinha, a senhora está falando aí é da tal da revisão da vida toda. Essa revisão da vida toda, ela é justamente, se busca que sejam considerados no cálculo da aposentadoria, não só os salários de contribuição de 7,94 para cá, mas também os salários de contribuição anteriores a 7,94. Como se sabe, em 7,94, foi que entrou o plano real. Começamos a... Mudou a moeda, era cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, cruzado novo, e depois começou a ser... Em 7,94, veio a URV, um pouquinho antes, e 7,94 real. Bom, então, essa revisão da vida toda, que é para pegar e considerar no período básico de cálculo, também os salários anteriores a 7,94, ela já teve aprovação do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Porém, o INSS levou essa matéria para ser discutida no STF, no Supremo Tribunal Federal. Lá, já houve a votação de 10 ministros, são 11, né? São 11 ministros. 10 ministros, 5 votaram a favor dos segurados, e 5 votaram a favor do INSS, contra, portanto, os segurados, contra a revisão da vida toda. E agora, o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas, e o processo está com ele, aguardando para dar o seu desempate. Vai depender muito agora do voto do ministro Alexandre de Moraes, que vai desempatar a questão. Bom, se ele votar a favor do segurado, e, portanto, a favor da revisão da vida toda, aí a gente vai poder fazer o teu cálculo para ver se tu se tu te enquadra, se realmente as tuas contribuições anteriores a 7,94 são maiores do que as posteriores. E aí, só vai ter interesse, né, de revisar aqueles que a média do conjunto total das contribuições seja a média seja maior do que a média das contribuições posteriores a 7,94. Mas temos que aguardar o voto do último ministro, né? Doutor Dins, Seu Vendramini, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui nesta sexta-feira e espero que o senhor volte mais vezes, as portas estão sempre abertas aqui para o senhor. Lembrando a todos vocês que segunda-feira eu estarei de volta aqui, vou tratar de direito, vou apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, um bom final de semana e até lá! Música Legenda por Sônia Ruberti